Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando a vocês o meu armário, onde eu guardo meus vestidos, internamente. Tenho que mostrar um pouco a vocês. Não tenho muita coisa no momento, porque recentemente eu tenho algumas coisas que não estavam legais e fiz um pouco de doação, tá? Então, o que eu tenho é o que eu realmente utilizo, tá? E eu vou mostrar a vocês a organização. Aqui em cima, eu vou ter alguns chapéus que eu utilizo. Tem chapéu de esporte, chapéu de sol, tá vendo? Pra piscina, pra chuva, tem todo tipo de chapéu. Aqui a minha bolsa de ir pra academia. Essa caixa é uma caixa pra dar documentos. Aqui são todas as minhas bolsas. Tenho ainda duas aqui. É muita bolsa, né? E ainda quero mais. Nunca é suficiente pra gente, né? Nós mulheres adoramos bolsas e sapatos. Então, aqui são as minhas calças. Tem algumas ainda que não estão aqui, que eu botei pra lavar e preciso estirar, mas é mais ou menos essas aqui. O estilo que eu utilizo. Minhas jaquetas. Algumas blusas de manda comprida. Então, tudo que é jaqueta de manda comprida, eu coloco aqui. Aqui eu deixei as jaquetas de usar no verão, né? De cera. Vão pra sair de noite. Então, essas aqui eu posso utilizar. E eu vou mostrar outra parte do armário pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Então, meninas, aqui tá a outra parte do armário. E eu organizei ele esses dias e eu decidi colocar os meus sapatos ali em cima, tá? Todos os sapatos de salto e sandálias de salto alto ali em cima. Depois que eu organizei, eu vi que sobrou ainda esse espaço aqui, que eu não sei o que eu vou colocar. Por enquanto tá assim, livre, né? Aos poucos eu vou pensar. Aqui, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Então, aqui tem todas as minhas roupas de verão pra utilizar, porque agora aqui na Suíça é verão, né? Então, tem todas aquelas blusinhas leves, tanto a de sair, né? Como algumas, essas que estão aqui na frente, são as que eu uso no dia a dia. E as que estão na parte de trás, são as que eu utilizo pra sair de noite, ou durante o dia, ou em lugar melhor, né? Mas são todas de verão, que eu já separei, né? Eu sempre mudo. Quando é inverno, eu tiro a de inverno e eu guardo a de verão. Quando é verão, eu guardo a do inverno e deixo disponível, mais fácil de utilizar a de verão. É sempre assim, quem mora em país frio sabe como é. Aqui tem todas as minhas saias. E dessa parte aqui, bermudas. Atrás são as bermudas de sair, e as da frente são bermudinhas de usar em casa, no dia a dia. Vou mostrar a vocês. Aqui embaixo. Aqui eu decidi colocar todas as minhas roupas de esportes, né? As blusas, toalhinha de esporte, né? Shorts, essaia de esporte, tudo. E aqui todos os acessórios, né? Minhas louras de boxe, peso, luva, tudo que eu preciso de esporte e de acessório tá aqui. E aqui tem todas as minhas vestidas. Normalmente eu procuro separar por cores, né? Os mais claros eu boto todos juntos, tá vendo o branco aqui. Esse aqui já tá no lugar errado, que era pra ele tá aqui junto dos azuis. Deixa eu botar agora, nesse momento, perto de vocês. Então, eu separo por cores, né? As cores claras, que são os brancos, estampados. Aqui, aí vem os azuis, os estampados, os vermelhos. Né? Ou de estampas vermelha, laranja, semelhante. Eu boto todos juntos. E esses aqui, que são puxados por tons de preto. Boto todos juntos, porque aí é mais fácil de encontrar, né? E ali embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Vou baixar a câmera. Aqui embaixo, eu deixei todas as sandálias que eu uso no dia a dia, mais fácil de utilizar. Então, eu coloquei aqui. Minhas sapatilhas. Minhas sandalinhas. Mas, baixinha. Porque fica mais fácil, né? Então, adoro essa sandália da Carmen Estefans. Belíssima. Deixo aqui, todas elas fáceis de utilizar. E é isso, meninas. Meu guarda-roupa é simples e fácil. Não é nada complicado. Eu penso que o meu estilo é um estilo... É... Um esporte fino. Nada muito... Muito cedo demais. Mas, também, nem muito largadão. Né? Um esporte fino, mais arrumadinho. E é isso. Esse é o modo como eu organizo, no momento, o meu guarda-roupa. Pra inspirar vocês. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Que dê um joinha. E até os próximos vídeos. No próximo vídeo, eu mostro o meu outro guarda-roupa. Que é onde eu boto minhas escarpets de tênis, minhas botas, minhas roupas de frio, tá? Mas, aí, vai ser no próximo. Tá bom? Tchau! Tchau!